Uma das grandes atrações da 19ª Festa da Manga de Itaupim, Eduardo Costa Seja bem-vindo mais uma vez ao Vale do Jaquitonha, a esse estado E com certeza você se sente em casa aqui em Péras Mineiras, né? Claro, primeiro beijo à galera de Itaupim, da região inteira Ao povo do Vale do Jaquitonha, do norte de Minas Gerais Muito obrigado pelo carinho, estamos juntos sempre Muito prazer estar aqui e, poxa vida, eu sou muito grato a essa região Sempre que me recebe com tanto amor, com tanto carinho Eu não sei nem como agradecer, de verdade E o seu trabalho recente, a música Coração Pirata, do Roupa Nova O clipe é um sucesso, mais de 16 bilhões de visualizações lá no YouTube E que você também colocou todo o seu romantismo nessa canção, né? É, graças a Deus, a música está estourada, né? Está entre as 10 mais tocadas, a música é um fenômeno E o clipe ficou lindo, né? A galera está curtindo bastante Eu tenho certeza que essa música é uma música que marcou a minha vida Que marcou a vida de muitas pessoas E graças a Deus é mais uma das canções que vem aí pra poder me ajudar mais ainda na minha carreira Sou muito grato a todo mundo que sempre busca as minhas músicas aí pra ouvir Boa essa música E com certeza vai fazer parte da vida de muita gente assim como faz da minha E com certeza vai fazer parte da Nvidia É働ilor a suacussão E com certeza vai fazer parte da sua sorte E quando for beijar alguém Como é que é? Deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixa esse beijo em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Silente dizer Mas eu já superei você Dado eu Mas hoje não vai mal Eu já superei você